7h13, primeiro dia de ataque, bora lá. Vamos cuidar que hoje é sábado. Hoje não tem pastel na feira, hoje é o primeiro dia de ataque. Sara tem ensaio e vamos fazer meu café da manhã. Agora sim, já levantei. Eu tô na cozinha pra fazer meu café da manhã. Mas eu ando acordando assim, é muito inchada, tá vendo? Inchada demais, vamos ver se isso vai melhorar, né? Quando eu fiz a dieta da outra vez, isso melhorou bastante. Então vamos ver o que eu vou comer. Vamos, cafézinho da manhã, um ovo. Atenção, porque só pode comer dois por dia. Vou deixar aqui e depois eu jogo fora, pra não atrasar. Misturo primeiro o ovo. Aqui tem meia colher, então eu tenho que botar três, porque é uma colher e meia de farelo de aveia. Já vou aproveitar e vou colocar duas de leite em pó. Essa aqui é a panqueca do Can, mas com o meu toque de panini, né? Porque o panini leva fermento, mas... Vou botar uma colher de sobremesa. Só pra dar um gostinho e o material render, né meu gente? O preço das coisas da parola da morte. Mexo. Levo para uma feijudeira tefal, que essa aqui já tá bem acabadinha. Coloco só um fiozinho de azeite. Só para sujar e desgrudar. Olha, a louça de ontem, como vocês podem ver, essa louça não é de hoje ainda. Foi das comidas de ontem que acabou do almoço. Eu peguei a Sara na escola, fui comprar a sapatilha dela e a meia da apresentação do balé. Então, ficou tudo aqui, né meus amores? Eu cheguei cansada e não fui levar a louça, é claro. E agora eu vou tomar um café, acordar ela e vou tomar banho e vamos pro ensaio. Então essa louça vai ficar pra bem depois, porque eu tenho que ir ainda em Madureira comprar a minha sapatilha, porque eu não encontrei ontem onde eu fui. Encontrei a dela, mas eu não encontrei a minha. Então vamos jogá-la na frigideira. Eu não ponho sal, porque o requeijão já tem sal. Não ponho sal. Temos também frigideiras sujas aqui, tá? Panela de pipoca. Eu não ponho sal, porque o requeijão já tem sal. Baixo o fogo pra não queimar. Quando tiver bom eu viro. Eu ia colocar presunto, mas o que acontece? Eu vou sair também e depois vou no mercado. Então, se eu comer o presunto eu não vou ter lanchinho. Então não vou botar presunto, porque mais tarde vai me dar fome. Eu vou querer lanchinho e vou comer esse presunto. Eu dei uma queimadinha, mas eu vou comer assim mesmo. Né? Então esse é o meu café da manhã. No primeiro dia de ataque. Leite. Café com leite, adoçante. E a panquequinha que vocês viram eu fazer. Essa panquequinha eu vou fazer todos os dias de manhã. Ou o paninho. Quando tiver com tempo eu também faço paninho. Mas aí tem que ir no microondas. Acho que na frigideira eu acho mais rápido. Até a próxima. 10h18. Tá na hora do meu lanchinho. Tô aqui na academia. Esperando a saroquinha ensaiar. E vou comer 4 fatias de presunto. Trouxe o livro pra ler. Enquanto a Sarah tá ensaiando. Eu tava lendo né. Porque eu acabei. Quando eu li a primeira vez. Eu sempre fazia anotações. E eu. Ficou meio alto o livro. Então ficou fácil de eu. Meio que dar uma olhada de novo no livro. Nas coisas mais importantes que eu acabei sublinhando. Então. Vou fazer um resumo no último vídeo que eu vou fazer. Deixa eu fazer um vídeo aí melhorzinho pra vocês. Então. Até mais tarde. Tchau. 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 O meu miolo está super ótimo. Da outra vez que eu fiz, eu quase não tomei coca. Mas eu vou tomar. Para ver se dá uma aliviada. Vai, Sara, o que quer? Está comendo só isso? Vai até para o seu frango. Você quer, Sara, o meu frango? Eu querendo comer meu frango. Vamos chegar à conclusão. Olha, gente, olha só que legal que minha mãe comprou um unicórnio e a gente cola no celular em qualquer lugar. Aí é um bumbumzinho aqui para você ficar apertando. Ai, Jesus, eu vou te contar. Eu vou ficar magra. Eu vou ficar magra. Eu vou ficar magra. Deixa eu já me emagrecer de ontem. Ela está encolhendo barriga, gente. Amagrecer é coisa nenhuma. Então, meu. Nossa, estava vendo um filme. Não, vi um filme com o Leandro Hassum. O amor não vê tamanho, comprimento, sei lá. Ele faz um anão. Quer dizer, todo filme de comédia acabou chorando. Não entendo isso. E agora eu estou vendo o amor é cego. Posso dar spoiler? Vocês já viram? Ai, vou falar. A Sara, você quer que eu me escreva? Só uma que eu li mentira. Na verdade, não. Na verdade, sim. E assim, como é que eles estão gravando, se eles foram lá, acho que a gente pode sim. Até a próxima refeição. Porque essa aqui eu vou degustar, tá? Não me atrapalha. Ela não vai degustar nada. É. 10h25. Vou fazer meu lanchinho pra dormir. Tomar um desnatado. O outro tinha sido natural, aí eu comprei dos dois pra ver qual que é mais gostoso pro próximo que eu vou comprar. De novo, eu vou botar um pouquinho de fit, de amora, só que eu vou botar um pouco menos, porque da outra vez ficou muito. E aí, Sara, o que você achou? Já provou? Azeite. Mas mesmo assim, você quer? Quer mais? É? Vou fazer de ato com a mamãe? Olha, pra falar a verdade, eu não consegui decidir se eu gostei mais do iogurte desnatado ou do natural. Não sei qual é a diferença, não, sabia? Acho melhor colocar um pouquinho de açúcar. Ó, se tu for briscada, é culpa de quem? Tô vendo o nome da série e falei errado, né? Amor e cega. Casamento e cega. Gente, que palhaçada. Janinha. Tentando escalar a gaiola. Meu Deus do céu, são dez e meia da noite. E essa palhaçada toda, eu não tô aguentando essa criança. Tô dormindo, meu Deus do céu, tô aguentando. Enfim, deixa eu falar mal de casamento às séries. A gente palhaçada, aquilo ali não é verdade, né? O casal é lindo. Tô torcendo pra Nanda e pro... Sei lá, um casal lindo demais. Tipo, a Nanda é linda. Mas aquilo ali não é verdade, não, né? Vamos falar a verdade que é. É verdade, pode se inscrever sim. Tô com um pouquinho de dor de cabeça. É por isso que eu já vou dormir, pra poder acordar melhor amanhã. Porque o primeiro dia é sempre assim, né? Então tá, um beijo. Espero que vocês gostem de acompanhar esse vlog. Tô falando embaixo que o meu pai tá dormindo. Também já tô... Os vizinhos já estão dormindo. Eu fico fazendo escândalo, né? Vamos deixar o escândalo pra amanhã de manhã. Vídeo até amanhã. Tchau. Seu cabelo cresceu, Sarah? O que você fez pra ele crescer? Não, na verdade, é a plique. É a plique, gente. Vamos dormir? Não. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.